PEDIMOS AO SENHOR Ele mandou na hora Fogo lá no céu está caindo aqui agora Glória a Deus, nosso Deus é bom Aleluia, nosso Deus é bom Glória a Deus, nosso Deus é bom Aleluia, nosso Deus é bom Lá no Monte Carmelo desafiam sem igual Estava o profeta Elias e os profetas de bala Lá no Monte Carmelo desafiam sem igual Estava o profeta Elias e os profetas de bala Clamava até o meio-dia e nada aconteceu Elias pediu fogo e o fogo do céu desceu Clamava até o meio-dia e nada aconteceu Elias pediu fogo e o fogo do céu desceu PEDIMOS AO SENHOR Ele mandou na hora Fogo lá no céu está caindo aqui agora PEDIMOS AO SENHOR Ele mandou na hora Fogo lá no céu está caindo aqui agora Glória a Deus, nosso Deus é bom Aleluia, nosso Deus é bom Glória a Deus, nosso Deus é bom Aleluia, nosso Deus é bom Pedimos ao Senhor, Ele mandou na hora Fogo lá no céu está caindo aqui agora Pedimos ao Senhor, Ele mandou na hora Fogo lá no céu está caindo aqui agora Glória a Deus, nosso Deus é bom Aleluia, nosso Deus é bom